Salve família, tudo bom com vocês? Hoje vou estar preparando para vocês 3 tipos de cachorro quente O nordestino, que eu vou trazer na cocoma aqui O paulistano e dos Estados Unidos Então os ingredientes são esses aqui Vai estar faltando mais coisa? Vai! Mas se for preparar aqui mesmo só o básico, tá bom? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos cortar A mortandela O queijo E vamos botar para cozinhar, para a gente fazer o purê Com essas batatas aqui, tá bom? Então eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo Quem quiser acrescentar mais coisa Pode acrescentar É infinitas coisas que você pode acrescentar no cachorro quente, né? Mas eu vou preparar só o básico mesmo, tá bom? Então deixe seu like, se inscreva aí abaixo Comente qualquer coisa que eu vou estar trazendo para vocês É nóis! Porque você vai se inscreva no canal A família esquecendo, o ingrediente principal que é a salsicha, esqueci de mostrar no começo do vídeo. Vamos dar uma passadinha nela aqui, para ela pegar mais gosto, pegar um gostinho de alho, colocar o nosso bolo, para ver se não vai jogar o nosso molho. Eu vou colocar duas salsichas inteiras, porque o hot dog paulista que eu vi fizeram com a salsicha inteira e a americana com a salsicha inteira também. Vamos deixar aqui cozinhar um pouco, vamos jogar uns temperos, vamos colocar agora sal, colocar pimenta do reino, só um pouquinho, só um pouquinho e colorau. Se você tiver sazão ou outro salsicha tempero também, coloque que fica top. Vamos colorar, pronto. Aí você vai misturar, ver se está bom, isso só, espere engrossar mais um pouquinho. Agora vamos fazer o purê, família. Como acabou a cebola e o alho aqui, não percebi, mas acabou. Vai ficar só na manteiguinha mesmo, tá? E sal. Achou o fogo, vou jogar a batata. Misturar bem. Misturar bem. O ponto do purê é esse aqui, ó, o leijo. Misturar bem. A mágica vem agora. O ponto do purê é esse aqui, ó, o leijo. Aqui ó. Fazer um só, um pouquinho só, como eu já coloquei leite para não ficar tão, ficar mais cremoso. E o ponto é esse, até... Show de bola, bora fazer o preparativo agora Foi melhor, agora vamos fazer aqui a montagem dos pãos, né? Vou cortar aqui a mortandela Vai ficar melhor Mortandela, vou cortar O que é meu processo? Assim Assim é que vai derreter Vamos pra montagem do pão Família, são três pãos, né? Vou fazer um típico aqui da minha região Um paulistano e um, né? Nos Estados Unidos O paulistano ia fazer o vinagrete Mas como eu esqueci de comprar as coisas, né? Foi tudo em cima da bucha Vou preparar aqui Só com purê Mas fica a dica aí pra vocês, ó Primeiramente É... Vou fazer aqui O americano Né? O americano é simplesmente A salsicha ao molho Botou aqui a salsicha Aí vem com a mostarda Ketchup O americano tá feito É esse Esse aqui vai ser o Paulista O Paulista O Paulista, pelo que eu vi também Eles fazem muito Muito com Salsicha inteira Né? Bota um pouquinho de molho Ó Ó Molir o pão Aí eles colocam também milho Né? Bota queijo Mortandela Batata palha Batata palha Peraí a batata palha Parece que vai depois Enfim Aí você vem com o purê, ó O purê você vem rebocando Ó Vem rebocando Ó Vem rebocando Esse aqui não pode adequar Tá, família? Aí, ó Rebocou direitinho Aí depois que vem Mais batata Ketchup E mostarda O Paulista O Paulista Tô tirando aqui foi melhor Já coloquei a Salsicha com molho Colocar aqui muito Mortandela Queijo Ó Coloca mais molho Pra derreter o queijo Vem Vem com ele o vejo Vem com ele o vejo Maionese E E muita batata palha E muita batata palha Família, aqui estão os três cachorros quentes que a gente vai degustar Esse primeiro aqui Típico da minha região O do meio O americano e o que eu tenho purê O nordestino Agora partiu comer Salve família Tudo bom com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Se você é novo aqui Já clique no botãozinho vermelho Espera aí Isso Descreve Ativa o sininho E comenta qualquer coisa Tá bom? Hoje como vocês podem ver Três tipos de hot dogs Tá? Sem mais delongos Que eu tô com fome Tá bom? Se sinta à vontade Espero que relaxe Compartilha esse vídeo se você gostou E eu achou interessante Se você quiser parte 2 Com mais turbinado ainda Comenta aí Vamos fazer nossa oração Pra gente detonar essa gostosura Tô curioso pra experimentar Senhor Deus Pai amado Permita a senhora da tua presença Quero te agradecer Meu Deus por tudo Que eu só posso agradecer A cada um que está aqui E os nossos filhos que estão por vir Não deixe de botar o alimento da mesa em ninguém Mas eu te agradeço Amém Amém família Amém Tão com fome né? Tão curioso pra experimentar Esse americano aqui Que é só praticamente salsicha e pão Olha Cerveja do sul Apesar que o pão não é adequado Tem um teatro queimado aqui É bom Não pode faltar Não pode faltar Olha Pesado 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 Muito bom Muito bom Muito bom O nosso tradicional Esqueci do ketchup É bom Tão no terceiro 10 10 Tão 10 também Tinha preconceito com esse cachorro quente Porque ele adicionou Tem as caixões abertas É a barra Muita coisa Muita 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 Vamos ver se tá gravando, esse aqui tá bom, família, ó, eu tô amando, acho que o vinagrete, podia ser que ficar bom também. Muito bom, isso vicia. A diferença do nosso, ele é mais do tão, um salsicha molho. Bem mole, pra tá tapar então, quer esquecer do que eu tô, ketchup. Bom. Eu gosto de molho sim. Eu gosto de molhar. Eu gosto de molhar. Perfeito. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva, compartilhe. É nóis. Foi. Tchau.